Quem é? Eu Ela ganha mil reais Ela ganha mil reais E ela escolhe Ela escolhe alguém dos dentes Pra jogar com ela na semana que vem Ai não, você tem que jogar comigo ainda Não, você não Você tem que jogar comigo Você escolhe alguém pra jogar com você na semana que vem Daqueles pés pingados Não, não, não Ai não sei Você dá um banho toda A da mulher e a mulher e já a unha Eu sou do Sul Eu trabalho com você Eu sou do Sul Eu trabalho de filme com você Eu tenho coragem de ir a se dizer forte Na frente de uma filha, tá decente Mas eu posso Você tem coragem de vir a se dizer Você tem que atrever e não pode Você não é onde, que eu tô noa Eu tenho culpa de eu ser bebê. Tira! Tira! Tira agora, Viral. Tira agora. Tira agora. É branco. Tem tanta coisa. Papel. Papel. Essa ninguém vai acertar. Ela vai ganhar por um ponto. É branco. Tem alça. Calma. Calma. É branco e tem alça. É branco e tem alça. Calma! Eu tenho um pouquinho... Está valendo menos de um rai. É importante. É branco e tem alça. 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 Não sei, bebê. Pra você nada é difícil. As coisas difíceis pra você se tornam fáceis. Peraí, por que você não faz igual a Lívia e coloca no seu dentinho aquela capinha que ela colocou? Tudo? Já colocou os dentes maiores? É que minha boca é muito pequena, né? Tem boquinha. Não mexe. Já não mexeu. O dedo dela é um desdragado. É, o dedo dela é uma corposa e solta. Ela não coloca o dente ali. É, é um verdinho. É branco, tem alça, fica embaixo da cama. É branco, tem alça, fica embaixo da cama. Pinico. Aê, acertou! Desculpa, ganhei, amigura! Acertou! Ganhou de você por causa do pinico! Uh! Uh! Solta o panque aí! Aonde? Que existe o pinico embaixo da cama? Pinico é meu? Mas o meu é esse ano, né? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Tinha um negócio assim que o cara falava assim. Pinico pra debaço da cama. O dedo é branco, ó. O dedo não é branco, pote? É o buli de branco. O meu é branco. O meu é branco. O perigo de baixo da cama. Aí assim, tem nenhum perigo branco, ó. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Meu amor, você ganhou mil reais! Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mil reais! Eu vou escolher quem deu, meu amor. Você tem que escolher alguém. Você ganhou só quinhentos. Um, dois, três, quatro... Pinico debaço da cama! O pinico é meu. Coloca onde eu quiser. O pinico de... O pinico é meu. Coloca onde eu quiser. O pinico tem pinico debaço da cama. Ela tem. O que ela tem é meu. É, eu tenho um piniquinho branco, ó. Eles estão fazendo muita lição de casa. Nós dois estudantes de um mês. Agora! E vamos continuar estudando, hein? Nós vamos continuar estudando. Meu amor, vai pra casa. Eu penso. E lava o pinico. Tá lavadinho o pinico. Tchau! Quem você vai escolher? 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 Quem? Carlinhos. Carlinhos vai guiar? Ih, meu Deus. Carlinhos vai guiar. Vamos escolher. Quem tem o aviãozinho? É, o aviãozinho? Aê! Quem tem o que mais o aviãozinho? Tó visually andromou. Hum... É... Tem, tem, tem… Gente aqui, só por causa dos aviõezinhos C público! Carlinhos vai guiar a voz! Como é que dá? Carlinhos, vai guiar a voz! Carlinhos vai guiar! Cr edge! Carlinhos vai guiar opertorício Com você já pensou em ter uma renda extra? nem cosplay paremer spiritually, doch onde esse time's 안 Frameton tem 00 seemural importância q automobile vacuna Com o Vale de Saúde, com a GQT você tem tudo isso e muito mais. Seja também uma consultora ou consultora de GQT, acerta agora www.gqt.com.br e faça o seu cadastro. Eu tinha uma vida completamente sem graça. A gente ganhava pouco, trabalhava dia e noite praticamente porque somos a família, né? Participei do programa, então com o dinheiro do prêmio eu consegui comprar um carro bem melhor pra mim. Eu dei entrada na minha casa, a casa que eu comprei agora, que ela é só minha, eu acho que é realmente só consultora. Será você também uma consultora ou um consultor da GQT? A Patrícia já falou! Cristina, acorda, Cristina, gostei dos anéis da corda. E qual foi o anúncio que a Patrícia fez? Eu andou bonita. E qual foi o anúncio que... Ei, você, Paloma! Paloma! Deixa eu ver como é que você tá, Paloma. Não está mal, não está mal. Quem que deixou a mim? Comprei. Aonde? A Ante, irmão. Aonde, hein? Na minha cidade, eu não moro. Onde é que você mora? Malá. Malá. Que malá você comprou lá, né? É? Quanto custou? Pois é. É... Qual foi o anúncio que a Patrícia fez? Ganhou 50 agora! Deixa eu ver agora! Deixa eu ver agora! Clarice! Meu Deus da Clarice! Você está muito quietinha aqui. Não. É casada? Separada. Como separou? Sim, mas vou separar. É, você vai de casar pra separar. Mas não casar, não tem nem tempo, tá? Chama o padre, paga a igreja, faz bufê e depois descasa. Mas quem não deu certo, você não quer nem nada. Você tem que fazer família. Esse negócio de casar e descasar, isso não é bom. Não se gostar, não é? No casamento. Ah, não existe mulher feia. Existe mulher que não conhece os produtos do Sante Kiti. É, eu perdi pena. É, meu. Mas o que eu queria não era falar isso, porque eu quero brincar com você, de não é isso que... Peraí! Mulher de infância. Está pronta? Pronta, bora. O que você não pode falar? Não é e porquê e sim duas vezes. Não, não. Não pode falar é, não e porquê. É, não e porquê. Agora, não pode falar nada mais de duas vezes, senão a gente vai ver... Como é que você... O senhor nome é... O senhor nome é... É Clarice? Ahn. Você veio com a caravana? Ahn. Você vai voltar hoje? Ahn. Não pode ficar no ano, sim, sim, sim. Tem que falar duas vezes no máximo cada palavra. Tá bom? Posso comer, tá? Pode. Tem... Pode. Por que você não come mais? Tenho síndrome do pânico. Você tem medo? Tenho... Tenho síndrome e o medicamento é muito forte. Não é sério. É sério? É sério. Então entendeu. Ah, 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 ah. Leva a gente. Leva a gente. Quem quer brincar de anão, porquê? Quem quer brincar de anão? Ah, é sério. O que é tudo, vai? Quem quer brincar... Não, a outra. Você, vem pra cá. Vem pra cá que eu vou te pegar também. Vem brincar de anão, porquê? Vem pra cá. Segura o microfone. Camila. O que você não pode falar? O que você não pode falar? Ah, não sabe brincar, mas é o quê? O que você não pode falar? Não quer brincar? Eu também trabalho de saúde. Ah? Eu também trabalho de saúde. O que é? Você tem o quê? No trabalho de saúde. É, eu vou não ir pra cá. Você tem hospital. Você tem hospital. O que você não pode falar? É, não e porquê? É, não e porquê? Posso começar? Pode. Tempo. É casada? Estou. Com quem? Meu marido. Ele é homem? Mais ou menos. Por que que você acha ele mais ou menos? Magro. E você? Linda. Você é linda porque você nasceu linda ou porque você ficou linda? Porque é um produto do jeito que eu fiz. Aê! Aê! Entrou bem, né? Leva-se a mim, já. Vamos ver. As câmeras escondidas. Vamos ver. O que você acha? Tem uma gota aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Pronto. Eu te seguro. Quero investigar isso aí mesmo? Devadá, hein, cara? Vai, porra. Vai, porra. Vai devadá. Vai devadá. Vai. Devadá, meu. Ah! Tio, pô. Ó, você soltou, cara? Eu tô com a mamãe, tô? Você amarra aí a mamãe, pode orar. Vai, porra. Tô com o chão de coração. Tô com o chão de coração.